É uma programação que acontece tradicionalmente na Assembleia de Deus, o Congresso de Missões. É uma programação, uma festa já tradicional. E nós, nesse início de ano, estamos preparando um trabalho de conscientização para a Igreja. Nós sabemos que a Igreja é um organismo vivo. Ela, conforme a Bíblia nos ensina, nos instrui, é o corpo de Cristo. E precisa ser instruída a crescer em quantidade e especialmente em qualidade. Esse trabalho visa a conscientização missionária, um Congresso de Missões, onde nós aprendemos e somos muito bem consolidados da nossa responsabilidade como aqueles que fazem o Evangelho ser propagado, que fazem a obra do Senhor avançar aqui na Terra. Quando terá início, onde vai acontecer e qual a programação? Na verdade, caro repórter, desde ontem nós começamos a programação do Congresso de Missões, com cultos relâmpagos. Nós chamamos de cultos relâmpagos porque nós saímos das paredes dos templos, dos mais de 30 templos da Assembleia de Deus de Picos, e saímos para as ruas evangelizar. Fizemos ontem praticamente 300 cultos de 20 minutos, todos baseados no tema de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim, Entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram pela porta da perdição. Então nós somos chamados a deixar o caminho da perdição, o caminho do mundo, o caminho largo, o caminho sem compromisso com Deus, para seguir o Evangelho, o caminho de renúncia, o caminho de cruz. Segue essa programação de ontem, quarta, quinta, dos cultos de rua, nas ruas e todas as ruas de todos os bairros e povoados de Picos. E sexta, sábado e domingo nós teremos a programação no SEAD, já com a presença do pastor, um conferencista internacional, o pastor Eder Toledo, que vem do Espírito Santo, da cidade de Vitória, ministrar a palavra de Deus. Um homem com uma larga experiência missionária, ele participou cobrindo e assistindo a igreja lá na Síria, nesse período de guerra, viaja muito para a Ásia, enfim, é um homem de uma envergadura espiritual e de conhecimento teológico e missiológico muito grande. Quem tiver interesse de participar, é só se dirigir ali ao SEAD, Centro de Eventos Assembleia de Deus de Picos, um local já bem conhecido, por trás ali do posto líder, por trás do Pê da Silva, às 19 horas da sexta, do sábado e do domingo. Lembrando que no domingo pela manhã nós também teremos evento, e você vai lá ouvir um belo louvor, com cantores especialmente convidados, e ouvir especialmente a palavra de Deus, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Você vai ouvir a palavra do Senhor e vai entender que nós somos chamados para sermos cristãos atuantes, praticantes, aqueles que fazem o Evangelho acontecer na vida das outras pessoas.